Um cantinho mineiro, todo decorado com itens de Minas Gerais, na região sul de Goiânia. Daqui, sai em cada delícia. E aí você pensa, né? Então, o prato feito de hoje vai ser uma comida mineira. Quem sabe um pãozinho de queijo, gente? Será que vai rolar aqui um pãozinho de queijo hoje? Não! Essa receita, olha, tem sabor mineiro, pitada mineira, mãos mineiras, mas é do litoral. Quem vai ensinar a gente a fazer e vai contar que receita é essa é a Renata Andrade, conhecida como Reandrade. Ela faz, ela comercializa essa receita também aqui em Goiânia e é um sucesso, viu? E o Instagram dela é Reandrade Especiarias. Renata, de onde vem essa receita e que receita é essa? Olha, eu vou falar pra vocês. A receita é uma receita da década de 90. Foi elaborada lá pela família do meu marido, tinha um senhor que fazia. E eu sempre na cozinha, gostei muito de cozinhar, prestei atenção, fui vendo, não pedi a receita, consegui elaborar ela e acrescentar a mineireza aí, que é o queijo parmesão. Que é o toque da Reandrade. Gente, é casquinha de siri, né Renata? Aqui tá a carne de siri, a carne de siri limpinha. Vamos lá então, a Re disse que é super fácil de fazer. E aí, ficou com vontade? Vou te falar, viu? Eu tô aqui já babando porque eu quero provar. Quero provar essa receita que eu sei que é sucesso. Vamos lá acompanhar então esse passo a passo, como que faz a famosa casquinha de siri. Um quilo de carne de siri, três tomates grandes, sem pele e sem semente, cortados em cubinhos pequenos, três cebolas grandes raladas ou processadas, meio maço de salsinha picado, meio maço de cebolinha picado, uma colher de sobremesa de tempero completo, 100 gramas de manteiga com sal em temperatura ambiente, 4 colheres de sopa de azeite de dendê, 200 ml de leite de coco, 600 ml de leite integral, 7 colheres de sopa de farinha de trigo, uma xícara de chá de queijo parmesão ralado e meia bisnaga de queijo cremoso culinário ou o catupiry. Então vamos lá, passo a passo o Rê vai ensinar essa especiaria pra gente. Começa como, Rê? Olha, nós vamos colocar na panela fria a manteiga, o azeite de dendê, porque o azeite de dendê tem que ir agora aqui, pra neutralizar o sal da manteiga, porque senão escurece e queima a nossa cebola, tá bom? E a cebola. Agora eu vou ligar aqui. Esse processo aqui é o que mais demora um pouquinho, porque precisa estar bem douradinha a cebola, tá? Ela vai derretendo, pode olhar aqui, esse processo aqui é mais demoradinho um pouquinho. E esse é o ponto então da cebola? Esse é o ponto da cebola, ó, ela dá uma douradinha. Agora eu vou colocar o siri. Você já coloca tudo? Tudo. Já coloco tudo, o siri. Vou colocar o tempero, o especial aqui da Rê, ó. É uma colher de sobremesa. Aqui vai alho, né? Vai alho, cebola, o sal. Coloral, né? Coloral, pimentinho, molhinho de pimenta. É um molhinho bem interessante, gente. Aqui fica uns 3 minutos, 2, 3 minutos. Pra dar uma refogadinha. Ó, começou a agarrar, ó, no fundo. Aí agora tá no momento de colocar o tomate e o cheiro verde. Salsinha e cebolinha, tá bom? Vamos lá, ó. Agora, ó, vai a cebolinha, tá? A salsinha. E o tomate, tá bom? Ó. Aqui os tomates despelados e sem semente, tá? Agora aqui nós vamos dar uma mexida pra ele dar uma misturada. Certo? Aí, olha que maravilha. Agora aqui eu vou dar uma reservadinha pra poder bater o leite, o leite de coco e o trigo, tá bom? Eu vou fazer com o mix, tá? Mas pode ser na vasilha, do jeito que você achar melhor pra dissolver, tá bom? Eu vou dissolver aqui numa jarra. Certo? E o leite de coco, ó. Uma garrafinha. Tem que misturar bem. Pra não, como se diz, nem empelotar. Pra não dar umas... Aí, ó. Ela vai criando consistência, tá bom? Tem que bater bem, ó. Misturar bem pra poder dar um ponto aqui. Já tá começando a... Ah, tá o ponto. Você tem que ir desgrudando o fundo. Ó o segredo aí, gente. Tá pronto, ó. Ó o ponto, ó. Porque ela esfria um pouco pra poder fazer a montagem, tá? Agora vamos lá o meu toque, né, Mineris? Como se diz. Uma colher de queijo parmesão, ó. Uma colher bem cheia de sopa, tá? Essa é a de sobremesa. Por isso que eu coloquei mais um pouquinho. Certo? Essa daqui dá um saborzinho também. É isso, ó. Tá jóia? Esse é o ponto, ó. Perfeição. Agora vamos pra montagem. Eu vou te falar uma coisa. Eu tô louca pra pegar essa colherada e comer. Porque o cheiro... O cheiro tá... Hum... Muito bom. Só que a hora da montagem ainda vai pro forno. Rapidinho. Como que monta, Rê? Olha, a montagem eu vou fazer assim, ó. Lembrando que ela tem, claro, a louça bonitinha, mas aqui ela faz pra comercializar. E você pode fazer na sua casa desse jeito. Aqui, agora nós vamos pra montagem, ó. Olha isso, gente. Que maravilha, ó. Vamos lá. E quanto tempo de forno? Fica 25, 30 minutos. Rapidinho. No forno convencional, 200, 220 graus. Essa daqui, ela como é pra entrada de um jantar, numa ocasião especial, é essa original, né? Aí ela vai uma colher e pouco. Mas lá eu coloquei que dá umas 20 casquinhas, né? O rendimento. O catupiry vai, em média, uma colher, tá? De... Eu tô colocando direto aqui, ó. Porque facilita, ó. Só um pouquinho mesmo. Isso. Que ela dá uma cremosidade. Isso daqui já é o meu toque especial da receita original, viu, gente? Do senhorzinho lá atrás, que eu comentei. E que depois eu fui desenvolvendo. Coloquei o queijo parmesão pra dar uma mineirice, né? E agora o parmesão. Aí vai, tipo, salpicando, né? Salpicando, ó. Aí eu termino com o parmesão. Esse parmesão, gente, é um parmesão fresco, tá? Raladinho na hora. Que é o diferencial aí também, né? Agora fogo, quantos graus? 200 e... 200 a 220. 200, 220. Isso. De 20 a 30 minutos e depois, melhor parte, né? E pode ir na airfryer também. Airfryer fica de 10 a 15 minutos. Gente, a casquinha de siri pronta. Chegou a melhor hora, né, Airfryer? É, da degustação, de saborear. E olha, a Airfryer tava falando, você pode colocar um limãozinho. Isso. Por cima aqui, ó. Porque o limão combina com coisas do mar, né? Vou pegar aqui. E pode colocar, inclusive, uma pimentinha, gente. Eu adoro, ela disse que essa aqui é caseira, que ela fez... É. Deixa eu colocar aqui. É muito forte, Rê? É um pouco... Não, é. Só um tico. Pra quem gosta de pimenta, essa é... Só um tico. É legal. Essa é joia. Vamos lá provar, então? Vamos lá. Vamos lá. Agora é a melhor hora. Aí, ó, a cremosidade, ó. Olha isso. É estrela mesmo. É a estrela dos mares. Olha. Ó. Que maravilha, hein? Rê do céu. Tenho certeza que você sentiu o cheirinho aí, né? Ô, Loares! Meu amigo, isso aqui tá divino. O Loares adora cozinhar, né? Ah, e essa ele vai... Vai amar. Vai amar. Essa aqui tá divina, viu? Obrigada, viu, Rê? Obrigada. Uma delícia. Parabéns. Obrigada aí à equipe, a todos que me convidaram pra participar do Prato Feito. Que é, pro final de semana, é uma ótima opção. E sempre tem uma ótima opção. E essa daqui aí é a iguaria. É isso mesmo, gente. É uma mineira que traz uma comida do mar e que fez um sucesso em Goiânia. E mineira que é bom sempre tem um verso, né? É, em um verso. Vamos lá. Trago na bagagem sabores das Minas Gerais e também pelos litorais me mergulho. E no Goiás aterrizo com esse povo bom demais. É isso aí. Então, vamos continuar comendo aqui. É isso. Vamos lá saborear. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto